Primeira versão, bem pausada. O que você faria para realizar seus sonhos? Ele fez o que foi preciso e nunca desistiu. Família, verdade, paixão e música. Esses quatro elementos juntos formam o movimento 4 e 4 Country Life. Esses quatro elementos juntos formam o movimento 4 e 4 Country Life. Primeira versão, um pouquinho mais sinistra. Eles chegaram. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao nosso mundo chamado rodeio. Prepare-se para viajar nas emoções do esporte bruto e mais radical do planeta Terra. Com parceria fechada de Alba Longa Store. Alba Longa Store. Jair Moro. Jair Moro. Alto Posto Alencar. Cia de Rodeio União. Companhia de Rodeio União. J.A. Sementes. J.A. Sementes. Iáguia Lanternagem e Pintura. Começam os trabalhos. Da equipe, Matheus Campos. Começam os trabalhos. Da equipe, Matheus Campos. Matheus Campos. Vem aí. O dono de uma voz inconfundível. Matheus Campos. 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 Ora, 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 aqui estamos nós, testando a si mesmo, rompendo barreiras e nos desafiando cada vez mais. Onde está o limite? Para nós, não existe limites, apenas a vontade de fazer sempre melhor e o desejo de vencer. Se identifica, explore-se o melhor, mas comece hoje, nesse instante, mas comece hoje, nesse instante. Overroading Chegamos em sítio novo para fazer a diferença na sua vida. Vem evoluir com a gente. Chegamos em sítio novo para fazer a diferença na sua vida. Vem evoluir com a gente. Vem evoluir com a gente. Vem evoluir com a gente. Dia 25 de janeiro, estaremos de portas abertas para recebê-los. Dia 25 de janeiro, estaremos de portas abertas para recebê-los. Não perca. Estaremos esperando por você. Estamos esperando por você. Não perca. Não perca. Ora, ora, ora. Aqui estamos nós, outra vez. Aqui estamos nós, outra vez. Ora, ora, ora. Aqui estamos nós. Aqui estamos nós. Testando a si mesmo. Testando a si mesmos. Rompendo barreiras. E nos desafiando cada vez mais. E nos desafiando cada vez mais. Testando a si mesmo. Ora, ora, ora. Aqui estamos nós. Testando a si mesmo. Rompendo barreiras. E nos desafiando cada vez mais. Onde está o limite? Para nós, não existe limites. Apenas a vontade de fazer. Sempre melhor. E o desejo de vencer. Se identifica. Explore seu melhor. Mas, comece hoje. Nesse instante. Mas, comece hoje. Nesse instante. Onde está o limite? Para nós, não existe limites. Apenas a vontade de fazer sempre melhor. E o desejo de vencer. Apenas a vontade de fazer sempre melhor. E o desejo de vencer. Se identifica. Explore seu melhor. Explore seu melhor. Onde está o limite? Para nós, não existe limites. Não existe limites. Apenas a vontade de fazer sempre o melhor. Sempre melhor. E o desejo de vencer. E o desejo de vencer. Apenas a vontade de fazer sempre melhor. E o desejo de vencer. Se identifica. Se identifica. Se identifica. Explore seu melhor. Mas, comece hoje. Agora. Nesse instante. Explore seu melhor. Mas, comece hoje. Agora. Nesse instante. Explore seu melhor. Mas, comece hoje. Agora. Nesse instante. Overroading. 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 Chegaremos em sítio novo para fazer a diferença na sua vida. Vem evoluir com a gente. Dia 25 de janeiro. Estaremos de portas abertas para recebê-los. Chegaremos em sítio novo para fazer a diferença na sua vida. Vem evoluir com a gente. Dia 25 de janeiro. Estaremos de portas abertas para recebê-los. Dia 25 de janeiro. Estaremos de portas abertas para recebê-los. Estúdio Votes. Iniciando a gravação, algumas mais lentas. Difusora. Difusora HD. 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 Difusora, Difusora HD, Difusora HD. E umas para finalizar. Difusora HD, Difusora HD, Difusora HD, Difusora, Difusora HD. Difusora, Difusora HD, Difusora HD, Difusora HD, Difusora HD, Difusora, Difusora HD. Aqui no Estúdio Volts, é você quem manda. Você escolhe a voz. E nós gravamos pra você. Estúdio Volts. Qualidade, com honestidade. WhatsApp. 91-991-7134-27. Vem gravar com a gente. Vem. Iniciando a gravação, algumas mais lentas. Boa Esperança do Sul. Rodeo Fast. Boa Esperança do Sul Rodeo Fast. Boa Esperança do Sul Rodeo Fast. De 20 a 23 de julho. Nossa cidade no caminho certo. De 20 a 23 de julho. Nossa cidade no caminho certo. Segunda. Boa Esperança do Sul Rodeo Fast. Boa Esperança do Sul Rodeo Fast. De 20 a 23 de julho. Nossa cidade no caminho certo. Bom, acho que não precisa de outra versão não. Vou fazer uma só mais rápida. Boa Esperança do Sul Rodeo Fast. Boa Esperança do Sul Rodeo Fast. De 20 a 23 de julho. Nossa cidade no caminho certo. Aqui no Estúdio Volts. É você quem manda. Você escolhe a voz. E nós gravamos pra você. Estúdio Volts. Qualidade. Com honestidade. WhatsApp. 91-991-7134-27. Vem gravar com a gente. Vem. Estúdio Volts. Ah, que alívio. Ah, que alívio. É, mais uma vez estamos aqui. Juntos. Nem parece que nosso último encontro foi em novembro do ano passado. Ah, que alívio. É, mais uma vez estamos aqui. Juntos. Nem parece que nosso último encontro foi em novembro do ano passado. Foram seis meses de espera para nossa primeira edição oficial do ano. E vocês foram presenteados logo com a maior edição de nossa história. E vocês foram presenteados logo com a maior edição de nossa história. Mas tá bom, tá bom, tá bom. Chega de enrolação, né? Mas tá bom, tá bom, tá bom. Chega de enrolação, né? Então eu vou soltar aquele grito do fundo da minha alma. E quero ver se vocês estão acordados. Boa noite, Abusai. Então eu vou soltar aquele grito do fundo da minha alma. E quero ver se vocês estão acordados. Vamos lá? Então eu vou soltar aquele grito do fundo da minha alma. E quero ver se vocês estão acordados. Vamos lá? Boa noite, Abusai. Mas que que é isso? Não, 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 não. Que desânimo é esse? Eu não posso acreditar que vocês esperaram seis meses, se arrumaram para vir aqui e ficar dormindo assim. E ficar dormindo, né? E ficar aqui dormindo, né? Tá, então vamos, vai lá, vai. Vamos mais uma vez. Então vamos mais uma vez. Eu quero ver o boa noite mais alto que você conseguir dar. Vamos, vem comigo. Boa noite, Abusai. Boa noite, Abusai. Ah, agora sim. Estamos vivos, né? Estamos vivos, né? Vocês estão vivos, né? Vocês estão vivos. Então vamos celebrar. Ah, agora eu gostei. Estamos vivos. Então vamos celebrar. Então vamos celebrar. Chegou a hora de despertar para uma nova era. Chegou a hora de despertar para uma nova era. Chegou a hora da transformação. Chegou a hora da transformação. Depois de hoje, só uma coisa eu posso te dizer. Você nunca mais será o mesmo. Posso garantir. Depois de hoje, só uma coisa eu posso te dizer. Você nunca mais será o mesmo. Depois de hoje, só uma coisa eu posso te dizer. Você nunca mais será o mesmo. Posso te garantir. Vocês então estão preparados para uma nova era? Vocês então estão preparados para uma nova era? Vocês estão preparados para uma nova era? Vocês estão preparados para uma nova era? A era dos loucos, dos emocionados, dos que vivem sem pensar no amanhã e sim em deixar um legado. É isso mesmo, deixar um legado. A era dos loucos, dos emocionados, dos que vivem sem pensar no amanhã e sim em deixar um legado. Muitos podem não entender, mas não importa, porque nós somos uma família. Sim, a família Abusai. Muitos, é claro, podem não entender. Muitos, é, podem não entender, mas isso não importa, porque nós somos uma família. A família Abusai. E hoje essa família está unida em forma de celebração dessa união. Chegou o momento mais aguardado da noite. Isso. Família Abusai. Família Abusai, eu te faço uma pergunta. Vocês estão prontos? Vocês estão prontos? E hoje essa família está unida em forma de celebração dessa união. Chegou o momento mais aguardado da noite. Família Abusai, eu te faço uma pergunta. Vocês estão prontos? Então, se vocês estão prontos, eu quero sentir um pouco dessa energia. Então, se vocês estão prontos, eu quero sentir um pouco dessa energia. Ah, então, se vocês estão prontos, eu quero sentir um pouco dessa energia. Solta aquele grito que você está entalado dentro de você. Solta aquele grito que está entalado dentro de você. Vai, solta aquele grito que está entalado dentro de você. Solta, vai, solta aquele grito que está entalado dentro de você. Grita Abusai. Grita, 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 grita mais. Mais alto, mais alto. Grita, grita Abusai. Vai, vem comigo. Grita, grita, grita Abusai. Grita, grita, grita mais. Mais alto, mais alto. Mais alto. Vamos com força, com vontade. Faz barulho. Solta aquele grito que está entalado dentro de você. Ah, é isso, solta. Grita Abusai. Grita, 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 grita mais. Mais alto, mais alto, mais alto. Faz barulho. É disso que eu estou falando, porra. É disso que eu estou falando, porra. Então vem comigo na contagem, porque a Abusai está na casa. E hoje é dia de fazer história. É disso que eu estou falando, porra. Vem comigo na contagem, porque a Abusai está na casa. E hoje é dia de fazer história. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois. Sejam bem-vindos a Abusai. Sejam bem-vindos a Abusai. O mundo dos sonhos. O mundo dos sonhos. Sejam bem-vindos a Abusai. Mundo dos sonhos. Mundo dos sonhos. Aqui, no Estúdio Volts. É você quem manda. Você escolhe a voz. E nós gravamos pra você. Estúdio Volts. Qualidade com honestidade. WhatsApp. Noventa e um, nove, nove, um, sete, um, trinta e quatro, vinte e sete. Vem gravar com a gente. Vem. Estúdio Volts. Atenção. Equipe de sonorização. Cheque de PA. Equipe de arena. Cheque de iluminação. E você, que me ouve. Cheque se o seu coração está preparado. Para uma forte emoção. Tudo pronto. É hora de virar a cena. Chega para trabalhar. De Cacoal, Rondônia. A equipe Emoção das Arenas. Com a melodia do maestro WS. Na assessoria de pista RER. E no comando desse time de profissionais. Na voz e na emoção. Luciano Burcarelli. Segure o seu coração. Aqui, no Estúdio Volts. É você quem manda. Você escolhe a voz. E nós gravamos para você. Estúdio Volts. Qualidade. Com honestidade. WhatsApp. Noventa e um. Nove. Nove um. Sete um. Trinta e quatro. Vinte e sete. Vem gravar com a gente. Vem. Estúdio Volts. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindos. Ao fantástico Mundo do Rodeio. Doravante, uma verdadeira mistura de adrenalina e emoção tomam conta dessa arena. Tudo conduzido por uma equipe especialista em fazer você se emocionar. No oferecimento de Brim Max, o Copo das Estrelas, Frigro Krause, B-Way, Espaço Country, Eco Power, Energia Solar, Reno Agro e Revista E-Rodeio. Vixando os melhores sons. O maestro WS. Na assessoria de pista, RER. E na voz, Luciano Burgarelli. A emoção das arenas. Aqui, no Estúdio Volts, é você quem manda. Você escolhe a voz. E nós gravamos pra você. Estúdio Volts. Qualidade, com honestidade. WhatsApp. Noventa e um nove nove um sete um trinta e quatro vinte e sete. Vem gravar com a gente. Vem. Estúdio Volts. Primeiras, bem pausadas. Acústic em Sound. Acústic em Sound. A qualidade tem nome. Acústic em Sound. A qualidade tem nome. Mixando as mais tocadas do planeta pra você dançar. DJ Bruno Brown. Mixando as mais tocadas do planeta pra você dançar. O Malvadão. DJ Dedê. O Malvadão. Mal-va-dão. Trem-Bala. Trem-Bala. Serviços e diversões. Ituiutaba. Minas Gerais. Trem-Bala. Serviços e diversões. Ituiutaba. Minas Gerais. Trem Bala, Serviços e Diversões, Ituiutaba, Minas Gerais DJ Paulinho PH DJ Paulinho PH DJ Paulinho PH Paulinho PH Valdete Van Josi Van Surpreendente DJ Josi Van Super Surpreendente DJ Josi Van Super DJ Manoel Neto Manoel Neto Músicas atualizadas é com ele, DJ Manoel Neto Bruno Som e Luz Bruno DJ DJ Bruno Som e Luz Contato 34 999794956 F-250 do Neto e Camaro do Davi Agora meu brother é só dançar F-250 do Neto e Camaro do Davi Agora meu brother é só dançar Sunset Automotiva Domingo, dia 19 de julho, dia 19 de julho, especial aniversário do Guga Sunset Automotiva, domingo dia 19 de julho, especial aniversário do Guga DJ Junior Guedes DJ Junior Guedes Junior Guedes, the number one Tabacaria Tabacaria Velho Oeste, a primeira encosta Doutora Natalya Doutora Natalya Doutora Natalya A-ri-ze-ira A-ri-ze-ira And dance music Yes 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 Pop rock And dance music Rômulo Live Rômulo Live O considerado DJ Rômulo Live Do Mega Som Morais Everton 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 E a vibe Das marcantes Nand Boy O outreach O NB da galera voltou BJ Nandkyboy O NB da galera voltou Seed Sound Prime, a pressão do som, a pressão do som, vamos lá DJ, se digue é o som, pressão. Jala Internet, fibra ótica de qualidade, CD Equipe Pressão, CD Equipe Pressão, especial de exclusivas, volume 3, ouça sempre no volume máximo. CD Saveiro Baralhada, volume 2, especial das antigas. CD Saveiro Baralhada, volume 2, especial das antigas. Apoio Automecânica Padrão, distribuidora de bebidas 360 e Gledson Som. Apoio Automecânica Padrão, distribuidora de bebidas 360 e Gledson Som. Apoio Automecânica Padrão, distribuidora de bebidas 360 e Gledson Som. DJ Poliano Souza. DJ Poliano Souza. Os Deramados. DJ Vandão. DJ Vandão. DJ Vandão. DJ Vandão. Som e luz. Telefone de contato. 14, 9, 97, 29, 53, 87. Prova de Ranshort. Salve, salve, galera da massa regaeira. Aqui no comando é DJ Fantasma. DJ Fantasma. Salve, salve, galera da massa regaeira. Aqui no comando é DJ Fantasma. O garotinho das mixagens. Fantasma. E mais DJ Gled original. CD especial. Som automotivo. CD especial. Good. Original. DJ Vinimix. O repertório diferente do Maranhão. DJ Vinimix. O repertório diferente do Maranhão. Um repertório diferente do Maranhão. DJ Sorato, o comandante dos paredões. DJ Sorato, o comandante dos paredões. DJ Sorato, o comandante dos paredões. O repertório diferente do Maranhão. Aqui, no Estúdio Volts, é você quem manda. Você escolhe a voz. E nós gravamos pra você. Estúdio Volts. Qualidade, com honestidade. WhatsApp. 919-991-7134-27. Vem gravar com a gente. Vem. Estúdio Volts. Estúdio Volts.